Bado Marcão aqui, lá do Beto Grua Até hoje ninguém sabe o que Beto Grua Que cara né Quem sabe se vê Carro de Grua Beto Pedro Eu não sei de nada Estou só se passando daqui a pouco De Maracaí para aqui Bado Marcão A galera surfando ali E aí E aí